Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre o Fóreo UFO Mini. Eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouco como funciona, como configurar, os benefícios. Então se você quer saber mais sobre o Fóreo UFO Mini, me acompanha até o final desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para eu não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Bom pessoal, para quem me acompanha lá no Instagram, comemorou comigo a alegria que foi receber de presente da Fóreo esse Fóreo UFO Mini. Há muito tempo eu queria testar o Fóreo UFO, aí eu vi que lançou o Fóreo UFO Mini, também fiquei super namorando e ganhei de presente da Fóreo. Esse Fóreo UFO Mini e mais cinco máscaras próprias para ele. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse produto, vou mostrar como funciona. Então vamos lá! Então primeiro eu vou fazer o unboxing aqui com vocês, vou mostrar o que vem na caixinha, como ele é. Essa é a caixinha do Fóreo UFO Mini. Essa cor minha aqui, deixa eu ver qual que é o nome, é o Purp Pink. E ao abrir a caixinha, então tem aqui o dispositivo mesmo, que é bem bonito. Tem esse meio dourado aqui. Aqui é a parte que você coloca a máscara, ainda está com a película protetora, preciso tirar. Vou testar junto com vocês aqui hoje uma máscara. Aqui, nessa parte de dentro, ele vem mais algumas coisas. Então eu vou abrir aqui com vocês. Ele vem um suporte para você colocar o seu Fóreo. Esse suporte aqui. E daí você pode guardar seu Fóreo, apoiando nele. Vem também um cabo para fazer a recarga. Vem uma máscara para você testar. Eu já usei essa máscara, porque a curiosidade era muito grande, queria testar. Mas é uma máscara dessa Make My Day aqui. Aí vem uma avulsa para você testar. E vem o manual de uso do Fóreo. Então, para começar a configurar o Fóreo, qualquer Fóreo que você tiver, você tem que baixar o aplicativo da Fóreo no seu celular e ele vai sincronizar com o seu aparelho. Você tem que ligar o Bluetooth do seu aparelho e ele vai configurar. Depois que você sincronizar, ele vai aparecer os dados do seu Fóreo e vai ter algumas opções para você preencher para cadastrar aquele aparelho. Então, se alguém tentar cadastrar o mesmo aparelho, não vai conseguir, porque ele já está vinculado a uma conta. Você pode colocar a data de compra, anexar a nota fiscal e eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês de como configurar o seu Fóreo. Bom, pessoal, então eu vou abrir aqui o meu aplicativo Fóreo e aqui já tem os meus dois Fóreos. Se você quiser configurar um novo, é só você clicar aqui em adicionar dispositivo. Aí você seleciona o Fóreo que você quiser adicionar e vai seguir as orientações que ele vai passar a seguir. Então, você vai configurar, ele vai aparecer, você vai precisar ligar o Bluetooth do seu celular para isso dar certo. E depois que você configurar, ele vai aparecer uma opção para você adicionar, anexar a nota fiscal do seu produto, colocar a data de compra, personalizar o registro dele no seu aplicativo. Ele vai ficar aqui listado nos seus dispositivos. Então, quando você quiser usar, é só você clicar aqui em começar. Então, primeiro eu vou falar para vocês a diferença entre o Fóreo Ufo Mini e o Fóreo Ufo Normal. Basicamente, a diferença entre eles é que o Ufo Mini não tem a versão de gelar, ele não resfria, ele só esquenta. E daí, depois de esquentar, ele vai diminuindo esse calor, mas ele não gela. Já o Ufo Normal, ele tem as duas funções, ele esquenta e ele também esfria. O Fóreo Ufo Mini é uma solução de beleza, é inspirada na rotina coreana de cuidados com a pele. Então, ele fez de uma forma muito tecnológica uma máscara, uma cheat mask, que são aquelas máscaras de tecido que você deixa em torno de 20 minutos na pele para fazer hidratação. Então, só que ele potencializou o efeito de uma cheat mask, então em 90 segundos você tem um tratamento completo, muito mais eficiente. Bom, então como eu já falei para vocês, o Fóreo Ufo Mini, ele aquece e esse calor traz alguns benefícios. Entre eles, ele abre os poros e isso facilita com que os produtos penetrem melhor na pele. Isso também ajuda na limpeza da pele, porque ajuda a remover o excesso de sebo. E também ajuda a preparar a pele para receber os nutrientes da máscara que você está usando. Bom, então além do calor, que traz alguns benefícios, que ajuda na melhor performance das máscaras, também tem as pulsações T-Sonic, que são aquelas vibrações que vão acontecer durante a massagem facial. E essas pulsações são responsáveis por vários benefícios, como por exemplo, massagear a pele delicadamente, eliminando a tensão, minimizar inchaços, esfoliar a pele sem repuxar, promover um detox, estimulando a pele a nível celular, também melhor a absorção de máscaras e serums e também melhor a performance da máscara que você vai usar no seu Ufo. Então, o calor e as pulsações T-Sonic potencializam bastante o efeito da máscara e você tem um verdadeiro spa na sua casa. Óbvio que eu já testei, porque eu não aguentei, quando chegou eu fiquei super curiosa, queria muito testar, então eu já usei aquela máscara que veio junto com o fóreo para testar e eu amei o resultado, a pele fica muito macia. É um tratamento muito gostoso, vocês vão ver que é super tecnológico, gente, toca musiquinha, mostra onde é para você massagear, é demais. E vocês sabem que eu gosto muito de fóreo. Eu já tinha mostrado um vídeo aqui, um dos meus primeiros vídeos do canal, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver, é sobre o fóreo Luna Fofo, que foi o meu primeiro fóreo e eu gostei muito dele, assim, ele realmente transformou minha pele. Eu achava que era algo, assim, que não fazia tanta diferença até eu ter e ver o quanto mudou minha pele. Eu lembro que na época que eu comprei, algumas meninas me mandaram direct no Instagram falando que eu ia ver que era um super investimento, que a pele ia ficar diferente, que elas, quando ficavam um tempo sem usar, sentiam diferença e eu pensava, nossa, será que é tudo isso mesmo? E depois que eu comecei a usar, é tudo isso mesmo. A pele fica diferente, a pele fica mais lisinha, mais viciosa, limpa mais profundamente e realmente eu percebo que se eu fico algum tempo sem usar, na verdade, eu quase nunca fico, mas, por exemplo, se eu for viajar e esquecer, se eu ficar uma semana sem usar, se eu diminuir a frequência uso, eu sinto diferença na pele. Então, realmente, é um produto que muda bastante a textura da pele, a aparência da pele. Eu demorei um pouco pra comprar a minha primeira porque é um valor alto, mas, como eu falei, é um investimento pra sua pele porque dá uma diferença grande. Então, se você, como eu, é muito apaixonada por skincare, eu tenho certeza que se você testar um fóreo, você não fica mais sem. E eu tava muito curiosa pra testar esse segundo, então, vamos lá, gente, vamos ver como que é. Antes de mostrar o fóreo em ação mesmo, vou mostrar as máscaras aqui que eles me enviaram. Essas aqui são todas as máscaras que você pode usar no seu fóreo UFO Mini. A diferença das máscaras do fóreo UFO Mini pra do UFO Normal, na verdade, a única diferença é que você não pode usar no UFO Mini as máscaras que forem pra gelar porque ele não tem essa função. Então, não vai gelar. Mas, todas as outras máscaras você pode usar que vai dar certinho. Então, eu recebi essa aqui, que é uma máscara que tem colágeno e dá uma rejuvenescida, uma revigorada na pele. Essa aqui, que é pra dar um glow, deixar a pele com um brilho. Essa aqui, que é pra fazer uma hidratação power na pele. Essa aqui, que também ajuda a deixar a pele hidratada e também é antipoluição. E essa aqui, que é a máscara noturna, que é revigorante e nutritiva. Então, vamos ver qual que eu vou fazer hoje. Eu fiz a primeira vez essa Make My Day, que é a hidratante com antipoluição, que tem ácido hialurônico e tal. Acho que hoje eu vou fazer essa aqui de colágeno, que é essa roxinha. Então, vamos ver o que ela promete. Ela tem colágeno na composição, então, promete um rejuvenescimento intensivo, assim. Reduz o aparecimento de pequenas rugas pra uma pele mais jovem. Então, vamos ver como que é essa máscara aqui. Pra isso, eu vou mostrar pra vocês como configurar o seu fóreo, uma máscara no seu fóreo. Vou mostrar aqui pra vocês como eu coloco a máscara mesmo dentro do meu fóreo. Então, primeiro deixa eu tirar a película protetora dos dois lados, que eu ainda não tirei. E daí, ele vai ter um anel aqui, ó. É só você puxar e é aqui que você vai colocar a sua máscara. Então, eu vou abrir aqui minha máscara. E ele vai ser tipo uma mini cheat mask. Quer ver? Nossa, gente, vem bastante creme nessa aqui. Cheiroso. Dá até pra você guardar isso aqui pra usar depois desse creme aqui, né? Ó, vem assim. É uma bolinha. E daí, você posiciona aqui em cima do fóreo. E o legal do fóreo é que ele é completamente lavável. Então, é super higiênico. Depois que você acaba a máscara, é só você lavar com água corrente. Você pode lavar ele inteiro. Então, ó, coloquei aqui. E agora, eu vou pegar de novo esse anel com a parte fóreo virada pra cima. E vou fechar aqui. E daí, agora, eu já posso começar a minha máscara. E eu vou mostrar pra vocês como que fica no aplicativo. O que ele te mostra enquanto você tá fazendo a máscara. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, agora, eu vou ler aqui o código de barras. Fixe a máscara ativada UFO no aparelho, prendendo o anel de fixação no lugar com a louca. Deixe sua mente e corpo relaxarem conforme um calor suave e prepara sua pele para receber todos os benefícios desse complexo antidade renovador. Com o auxílio do calor e das pulsações T-Sonic, a máscara penetra mais facilmente na pele, mantendo-a com um aspecto jovem. A máscara, você vai ler aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Conforme esse tratamento facial chega ao fim, o calor é gradualmente reduzido, enquanto a máscara nutre, revitaliza e rejuvenesce a pele, deixando-a lisa e com aspecto saudável e luminoso. Música 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 Seu tratamento de máscara inteligente foi concluído. Se desejar, você pode repetir o tratamento. Caso contrário, descarte a máscara UFO ativada e enxague o aparelho em água corrente. Música Ele vai mostrando aqui, ó, a massagem que é pra você fazer. Você vai seguindo a massagem e ele vai esquentando. Fica morninho, ó. Música Nossa, que legal, gente. Relaxe e aproveite uma massagem facial calmante à medida em que as pulsações T-Sonic ajudam na absorção do complexo hidratante na sua pele, deixando-a radiante e saudável. Música Agora o LED tá verdinho e ele vai esfriando. E ele falou antes, mas é que cortou o story bem na hora. Que conforme vai esfriando, isso vai deixando a pele mais luminosa. São 90 segundos no total. Música Vai tocando essa luz, gente. É bem legal, gente. Bem legal mesmo. Música Seu tratamento de máscara inteligente foi concluído. Ó, ficou assim. Eu vou espalhar o resto de produto que ficou na pele. É muito cheiroso, muito mesmo. Esse rostinho aqui eu achei mais cheiroso do que a Make My Day. E olha como a pele fica bonita instantaneamente. Assim, ela fica com cara de pele saudável. Fica viçosa, fica hidratada. E daí você não precisa enxaguar, tá, galera? É só espalhar o produto e esperar ele absorver na pele. Mas ela fica instantaneamente com cara de pele saudável. E daí, aqui ficou a minha máscara. É só eu tirar o anel novamente, puxar o tecido e lavar meu fóreo. É super higiênico, você consegue super higienizar. E aqui sobra muito produto. Que sim, sendo bem sincera, vou jogar fora? Não vou jogar fora. Vou passar aquela técnica maravilhosa do plástico filme. E vou super usar, porque é cheiroso. É tipo um creme hidratante bem gostoso. Então, nada aqui é desperdiçado. Sério, gente, olha como a pele fica. Fica muito bonita, muito hidratada, muito viçosa. Isso porque o produto ainda não foi absorvido totalmente, né? A pele ainda tá úmida, eu vou deixar secar. Mas fica muito gostosa a pele. Assim, é realmente o que promete. É uma cheat mask bem potencializada. Ela fica muito mara. Sério, eu já fiquei muito fã. Já quero sempre usar. Bom, pessoal, vocês encontram o Fóreo Ufo Mini em várias lojas online, tipo Beauty Box, Sephora, tem na época Cosméticos também. Tem várias lojas confiáveis que vendem, não só o Ufo, mas outros também. Então, vou deixar algumas opções aqui pra vocês verem. Se surgir algum link com desconto, eu compartilho aqui com vocês. E lá no Instagram também. Que, aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Corre lá pra me seguir que eu dou muitas dicas legais por lá. Tem de moda, de skincare, de beleza, de maquiagem. Tem um monte de dica legal. Então, me acompanha por lá também. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu comentário aí embaixo. Quero muito saber o que você achou. Comenta aí embaixo se você usa algum fóreo, se você já conhecia esse. Eu quero muito saber as impressões de vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda semana, então fiquem de olho. E se você não assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação. Então, eu conto com você e te espero no próximo vídeo.